Música Minha amiga, meu amigo, como é maravilhoso estudar os processos cognitivos na alfabetização. Nós nos deparamos com uma história humana incrível, como nós chegamos, enquanto espécie humana, enquanto seres humanos, a um sistema de escrita alfabética, valorizando e aperfeiçoando a nossa comunicação de todas as formas. Hoje nós combinamos elementos dos nossos antepassados com elementos construídos e aperfeiçoados na contemporaneidade. Vamos entender que alfabetização é um processo de representação da linguagem. Então, alfabetização não é codificação. Essa é uma primeira conclusão que nós já tiramos aqui. Então, para entender a alfabetização, nós precisamos compreender os processos cognitivos. Como que o ser humano, lá na idade primitiva ou na sua fase infantil, executa as ideias? Nos seus escritos, a criança, primeiro, faz uma distinção entre aquele modo icônico ou figurativo e não icônico, o não figurativo. Por isso que eu falei, quando você recebe um emoticon, um sticker em rede social, um ícone, você se pergunta, que sentido isso tem? O que a pessoa, meu Deus do céu, quis dizer? Portanto, existe um sentido figurativo e um não figurativo. A criança também faz essa diferenciação. Segundo ponto, a criança constrói formas de diferenciação. Ela vai fazendo algo dentro da figura que se chama intrafigural, que é estabelecer certas propriedades que o texto tem que ter para ser interpretado. Por exemplo, ela escreve lá uma palavra, mas ela não vai conseguir entender o que ela escreveu. Portanto, ela vai tentar escrever de uma a outra bolacha. Ou seja, ela vai criar critérios de interpretação. Aquilo pode ser interpretável para o outro, mas por que acontece isso? Porque nós somos seres comunicativos. Os critérios intrafigurais vão se expressar sobre o eixo quantitativo. Por exemplo, o mínimo de três letras. E sobre o eixo qualitativo, variação dos caracteres. Foi o que eu fiz aqui. Eu escrevi bolacha, como bolacha é pequena, eu escrevi com poucas letras. E variei o caractere, mais ou menos variei. A criança também faz o mesmo no campo intrafigural. E no interfigural, é aquela história lá do urso, que é um animal grande, que ela vai representar por uma palavra maior, urso, porque é um bicho grande. A criança vai criar modos sistemáticos de diferenciação entre uma escrita e a seguinte, para garantir a diferença da interpretação. Ah, professor, papai, mamãe, eu escrevi bolacha. Ah, perfeito. Ela conseguiu comunicar? Sim. Se ela conseguiu comunicar, está feita a escrita. E esse é o sentido da diferenciação. Intrafigural e interfigural, pois está na atribuição de sentido. Portanto, o código e o conceito não é o código importante, e sim o conceito. Entre código e conceito, o importante é o conceito. E, por fim, a criança vai desvelar a fonetização da escrita, pois ela vai descobrir a correspondência som-engrafia, a correspondência grafofônica, começando no período silábico e terminando no período alfabético, quando ela já está dominando o sistema de escrita alfabética, e podendo utilizar esse sistema em variadas situações. E aqui eu já aproveito para dizer, a alfabetização é quando a criança ou o adulto não alfabetizado domina o sistema de escrita alfabética. O que é o letramento? Que, uma vez dominando esse sistema, ela vai conseguir aplicar esses padrões, essas relações, essas conceituações a outras situações variadas que ela esteja vivendo. Analisando a evolução da escrita infantil, são quatro períodos que a Emília Ferreiro vai detectar. O período pré-silábico, silábico, período silábico alfabético e período alfabético. Bom, nós temos um período, o grande período anterior, da escrita ideográfica, com sua fase icônica e não icônica. Portanto, quanto à escrita, nós temos esses quatro períodos, mas quanto à representação, nós temos dois grandes períodos, períodos, que é a questão que vai do ideográfico e depois para o silábico, até o silábico alfabético. Um destaque importante é o pré-silábico. Por quê? Porque a criança vai escrever sem estabelecer correspondência entre a pauta sonora da palavra e a representação escrita. Ainda é uma escrita indiferenciada. Ela vai escrever coisas diferentes, apesar da identidade objetiva das escritas e relaciona a escrita com o objetivo referente. Ou seja, o referente, aqui tem um conceito bem sutil, referente e o referido. Para nós compreendermos aqui melhor, referente e referido. O que é o referente? O referente é, por exemplo, a palavra elefante. O elefante quer dizer, deixa eu ver se eu consigo aqui, horrível, mas isso aqui é um elefante, tá? Acreditem, isso aqui é um elefante. Então, a criança vai escrever com muitas palavras para o referido, o referido elefante. Quem que é o referente? A palavra. Sei lá, aqui eu vou inventar uma palavra, aqui só para a gente brincar. Aqui, vamos supor que ela faça assim, tá? Isso aqui é o elefante. Depois ela tem a borboleta, que é borboleta, borboleta. Pronto. Então, a borboleta é pequenininha, poucas letras. O elefante é grandão, já falando sobre isso. Então, eu tenho aqui o que se chama realismo nominal. ou seja, veja, preste atenção nisso, realismo nominal, que o nome, ou seja, a palavra, ela representa o referido. Quanto mais próximo do real, mais esse referido vai estar voltado ali ao seu conhecimento. Bom, agora é o momento da gente refletir sobre o docente, sobre nós, professores. Qual é a nossa visão sobre língua e linguagem? Na nossa prática? O que nós pensamos sobre isso? Reflita o grande sentido da Emília Ferreiro e Dana Tebrowski ao fazer essa correlação entre a língua e a prática docente é mostrar que muitas vezes a prática alfabetizadora ela se centra sobre o método. A grande discussão é vou usar o método analítico ou sintético? Vou começar com a IOU ou vou começar com as consoantes? Vou começar com a fonética ou com a questão global da linguagem? Essas discussões são infrutíferas. Por quê? Porque elas não levam em conta o sujeito da ação. O grande sentido da nossa ação é a criança. Como que ela pensa? Como que ela elabora o sistema de escrita? Aí nós vamos ter a forma de abordar. Muito bem. A nossa compreensão desses problemas tais como as crianças os colocam e da sequência das soluções que eles consideram aceitáveis. Isso é essencial para um tipo de intervenção adequada para um processo real de aprendizagem. As crianças estão mudando e não é de hoje. Muita gente pensa que agora que as crianças mudaram. Não! As crianças estão sempre em mudança. Cada geração tem novos traços para as novas habilidades, novas preocupações. Por quê? Porque nós somos sujeitos históricos. Nós estamos condicionados, mas não determinados pela nossa situação material, como afirma Paulo Freire. Nós somos seres condicionados, mas nós podemos ir além da nossa espécie, da nossa humanidade. aprendizagem. Portanto, quando a criança coloca os problemas da forma dela aprender, é isso que deve orientar a nossa prática pedagógica. E fazer um reducionismo dessa intervenção ao método é limitar a nossa capacidade de refletir. É importante a gente se perguntar por quais tipos de práticas a criança é introduzida a linguagem escrita. Como que isso se dá no contexto escolar, aí nós vamos ter a forma de entender a alfabetização. Quais são as práticas? Há práticas que levam a criança mesmo a entender que o conhecimento está fora dela. O conhecimento estaria fora dela, detido por alguém superior ou professor. e que esse conhecimento ela só conseguiria absorver pela boca do outro sem participar da construção. Isso leva a uma concepção tradicional da escola, da pedagogia, da didática e sabemos para onde isso caminha para o fracasso escolar. que é o nosso olhar que a criança vê inconscientemente como sagrado. O professor, a professora detém o saber. Portanto, ela vai ficar numa relação de subordinação. Há outras práticas que levam a pensar que já em decorrência dessa visão que aquilo que a gente tem que aprender é algo fechado que é um conjunto estabelecido imutável e não modificável. Um corpus de conhecimento que nós receberíamos como uma caixa de presente para nós abrimos e nos iluminarmos com aqueles conhecimentos dessa caixa. Como se fosse um bloco, como se fosse uma caixinha lá no supermercado que você compra e venha o saber ali dentro. Há outras práticas que vão jogar a criança para fora desse processo totalmente. Na posição de mero espectador daquilo que está acontecendo. Sem colocar mais perguntas. Também ficando sem respostas às suas grandes indagações existenciais. Veja, observe, nenhuma prática pedagógica é neutra. Ah, mas eu não, não, não existe isso. Ah, mas eu não. O que você faz tem um sentido político, vai repercutir se essa criança depois será um adulto seguro ou inseguro, se será um ser de iniciativa ou um ser submisso ou se ele será mais uma massa de manobra ou se se tornará um protagonista da história. É uma grande diferença. Portanto, as nossas práticas são apoiadas em concepções do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, estamos chegando no âmago do nosso tema que é como se dá o processo cognitivo da alfabetização e o objeto da aprendizagem. O que é importante é a prática, não o método. se eu quero aprender, a minha discussão não é o método, é a prática que eu vou desenvolver com o educando para que ele possa aprender. E isso tem um efeito no domínio da língua e, portanto, vai repercutir em outros conhecimentos e digo mais, vai repercutir em outros fazerem no mundo do trabalho, no mundo da participação da sociedade, no mundo da família, do mundo da história. Há uma correlação entre esses fatores. Há uma reflexão psicopedagógica, certo? O que é psicopedagógico? Que é de como eu conduzo esse debate para uma reflexão epistemológica. eu tenho aqui uma discussão da ciência. Não é uma discussão qualquer que eu prefiro esse método da cartilha de alfabetização ou do Mobral, que era o movimento brasileiro de alfabetização, ou de alguma pedagogia nova que eu venha a ter como referência porque eu tenho uma preferência. não. Há necessidade de refletir psicopedagogicamente e epistemologicamente. É ele a fundo na ciência. Por que? É somente nos relacionamos entre nós, docentes, que as dificuldades vão aparecer na nossa frente. quais são essas dificuldades? São dificuldades conceituais. Por que? Muitas vezes nós nos aproximamos da criança com a nossa visão de adulto já formado. Nós queremos que a criança acompanhe nosso ritmo. Quantas vezes? Nós confundimos também escrever e desenhar letras. Desenhar letras não é alfabetizar. também reduzir conhecimento do leitor ao conhecimento das letras. Aí você vai ver milhões de analfabetos funcionais em nosso país e no mundo porque apenas aprenderam o valor convencional das letras e leem assim esclarecendo essas. Não consegue fazer uma leitura fluida. por isso que a partir dessas dificuldades é possível analisar quais concepções de língua e linguagem estão subjacentes às nossas práticas. Muito bem. E aí entram as polêmicas. Quais são as polêmicas? Como nós mencionamos já. Qual é a ordem de introduzir vogais consoantes? As consoantes mais difíceis tem que ficar para depois? Quando colocar atividade de leitura e escrita? Qual é o momento? Devo alfabetizar na pré-escola ou na creche? aí são falsos problemas. Por quê? Se a minha concepção de língua e de escrita eu considero que a escrita icônica e ideográfica é uma escrita válida a criança se alfabetiza desde que nasce. se eu entendo que linguagem é expressão corporal o bebezinho quando nasce não é? Vai por a mão no coração não é assim que diz o verso? Não ele vai ser um ser de linguagem. As polêmicas caem por terra certas polêmicas e surgem outras necessidades de aprofundamento para entender como que o ser humano se expressa e se comunica. Decisões metodológicas quais são as decisões a tomar se apresenta as letras individuais ou a ordem das letras de palavras? O que é fácil e difícil? A criança vai elaborar hipóteses sobre aquilo que nós consideramos fácil ou difícil e a maioria das vezes esse fácil ou difícil é o nosso preconceito que nós temos contra a aprendizagem da criança. A partir daqui vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como se faz a representação da linguagem e o processo de alfabetização. em Barcelona a grande educadora Ana Teberosky fez experiências qual foi o sentido da experiência que ela fez? Por exemplo ela deixou as crianças entrarem e saírem da sala para buscar informações assumindo as consequências disso na época que as pessoas tinham uma reação muito contrária à liberdade de sala de aula Segundo ponto o professor não era aquele que sabe ler e escrever todos leem e escrevem na sala partindo da ideia concepção de língua que o rabisco é uma expressão que o gesto é uma expressão portanto muda a forma de interagir terceiro as crianças não alfabetizadas contribuem com a própria alfabetização dos companheiros quando a discussão a respeito da representação escrita se torna prática escolar eu vou falar aqui do meu exemplo não sou exemplo para nada mas assim eu aprendi com a televisão eu me alfabetizei pela interação com o aparelho de TV meu filho mais velho que tem 25 anos interagiu com o PC computador pessoal computador de mesa que na época o celular era algo inacessível simplesmente não era para a gente tinha muito dinheiro mesmo e terceiro meu filho mais novinho alfabetizou com o celular olha só que interessante as tecnologias vão interagindo fazendo com que as crianças vão se ajudando também a minha irmã me incentivava leitura e fazia aquela brincadeira de professora e aluno aí eu fui aprendendo também olha que riqueza na época em que eu era criança não tinha todas essas discussões da pedagogia como nós hoje temos esse privilégio temos tudo isso aqui bem sedimentado e bem comprovado por essas grandes cientistas pedagógicas que são Mira Ferreira e Ana de Tiberós e você também que está aí desenvolvendo em sua sala de aula em sua prática ou pensando em desenvolver a sua ação docente com essa perspectiva diferenciada de entender o sujeito cognoscente ou seja aquele sujeito que conhece e não apenas um uma breve indagação ali sem sentido bom é importante entender que essa alfabetização integral essa forma significativa de alfabetização não se resolve com método não é um novo método que se propõe nem com novos testes de prontidão nem com novos materiais não é isso porque vale lembrar que na época dos anos 60 era a época dos testes de coeficiente de inteligência testes de QI que depois virou quem indica na sigla popular mas os testes de inteligência e prontidão diziam quando que a criança estava pronta para aprender para se alfabetizar não é isso que vai explicar a forma de construção porque aí tem um outro elemento importante cada pessoa é cada uma como diz na linguagem popular cada um com seus cada um ou cada um no seu quadrado ou seja cada pessoa tem uma experiência uma trajetória uma forma de se relacionar então não é método não é teste que vai fazer essa mudança é preciso nós mudarmos para a nossa discussão estar num eixo central que é sair dessa visão empobrecida da linguagem e da escrita dessa visão empobrecedora para uma visão rica de potenciais que essa criança tem da mesma forma acabar no nosso imaginário com o de menor que a criança seria um ser inferior isso muita gente ainda acha que a criança é um nada é uma tábula rasa ou seja a criança não é nada disso a criança é um ser que aprende é um sujeito cognoscente para esse sujeito cognoscente precisamos entender os caminhos diversos que se dá na aventura do conhecimento a aventura do aprender portanto hoje ainda faz-se necessário reanalisar essas práticas docentes da introdução da língua escrita na escola e fazer uma revolução conceitual a respeito da alfabetização porque aí até a palavra está correta uma revolução conceitual o que significa isso? passar da aprendizagem mecânica sem significado para uma aprendizagem ativa e não passiva para uma aprendizagem cidadã para uma aprendizagem que valorize o ser humano como produtor como criador de conhecimentos como ser histórico que produz cultura que elabora sobre o mundo e portanto vai ter uma intervenção mais qualificada nesse mesmo mundo bom até aqui com essas nossas reflexões vamos para um outro momento da discussão agradeço pela sua presença acompanhando esse profundo e rico debate sobre os processos cognitivos na alfabetização um abraço até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL